Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like e comentário, que eu tô sempre respondendo esses comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui na mansão Debbie, estamos basicamente morando juntos, todos, tem o quarto das meninas, tem o quarto dos meninos, tem o meu quarto do João, e hoje eu tô aqui, porque eu simplesmente vou fingir que eu sou o anônimo. Pra quem não conhece, o anônimo, ele participa dos vídeos do João, ele assusta a gente, muito, 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 todos os vídeos são extremamente de terror, e a gente tem medo do anônimo, quando ele chega, todo mundo sai correndo, porque ele não pode nos pegar. Mesmo pra quem não conhecer, o anônimo por si só, ele já é muito assustador, é uma máscara toda feiosa, ele vem com uma capa preta, todo de preto, mas o pessoal da casa todo conhece, a gente já gravou o anônimo nesses dias, então eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai dar muito certo, e eu vou assustar todo mundo. Antes de tudo, o anônimo uma vez deixou cair uma máscara aqui, e aí eu sei que ela tá escondida em algum lugar dessa casa, então pra começo de conversa eu preciso encontrar a máscara, preciso me vestir de preto, e eu tô pensando em talvez fazer o João de cúmplice, pra ele trazer o pessoal, talvez até pra esse quarto, porque como essa ring light, que no caso é a minha ring light, ela fica aqui no quarto, a galera vem gravar tiktok, vem gravar as introduções dos seus vídeos, Sempre tem gente aqui por causa dessa ring light, então o que eu pensei é talvez o João chamar um por um, ou a cada dois, pra gravar tiktok, ou pra gravar alguma publi, alguma coisa, e nisso eu sair de dentro do guarda roupa vestida de anônimo. Eu acho que vai ser assim, mas antes bora procurar essa máscara né, bora procurar roupa preta, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Gente, eu procurei, 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 pedi até pra Neuzinha, ajuda, e finalmente encontrei o que eu tanto queria. Gente, eu quero assustar todo mundo, mas foi muito legal. Então gente, já encontrei a máscara, encontrei o Joanes no meio do caminho, e trouxe ele pra explicar o que eu quero fazer. Peguei a máscara do anônimo, e eu quero assustar o pessoal fingindo ser o anônimo, tá? O que eu pensei, como não tem como, como eu não vou conseguir sair correndo atrás do pessoal, principalmente por causa da câmera, não tem como, eu pensei em tu trazer um por um, ou a cada dois, pra ring light, que a gente sempre vem gravar tiktok, vem gravar coisas aqui. Falar, vamos gravar um tiktok, vai lá, tem um público, eu quero clicar, sei lá, tem um negócio que eu quero te mostrar no computador, qualquer coisa assim. E eu estarei dentro do guarda-roupa, vestida de anônimo. E aí eu quero assustar um por um, e aí, por favor, depois a gente tem que pedir pra pessoa não contar pros outros, porque senão vai perder toda a graça da trollagem. A pessoa tem que ser trollada, tem que ficar quieta. Tem que ser trollada, tem que ficar quieta ainda. Esse gabinete é um lindão muito grande, e outra pessoa pergunta, ai, gritaram lá em cima. Ih, daí ferrou. Mas eu acho muito difícil, porque eles estão lá fora, tem dois na piscina. Sei lá, fala lá, entra lá e fecha a porta, porque a porta tá batendo, tá batendo vento, pelo menos já tá abafada na gritaria já. É verdade. Boa, 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 boa. Então, ó, eu botei minha calça preta, vou colocar uma jaqueta, vou colocar a máscara e a gente começa. Fechou? Então bora. O João tomou um sustão. Sai do banheiro. Eu tava esperando ele pra começar a gravar. E ela ainda falou assim, vou me trocar aqui, amor. Eu falei, tá bom, amor, só vou no banheiro rapidinho. Na hora que eu voltei a freio, Anônimo. Eita! Tá medo, amor. Ó, galera, coloquei uma jaqueta ao contrário, tá virada. Uma calça preta, e é isso. Agora é contigo, nenenzinho. Eu vou lá e eu... Eu vou colocar a câmera aqui de canto já, vou me esconder no guarda-roupa. Nossa, coitado do Anônimo, porque ele não enxerga direito. Eu não enxergo direito. Mas às vezes ele é maior que você, né? Eu acho que ele é, né, vida? Eu amo que a galera vai enxergar. Deixa eu sair daqui. Eu amo que a galera vai olhar e vai falar, gente, o Anônimo diminuiu, né? Um gnome. O Anoniminho. Um Anoniminho, é um gnome. É um gnome. Mas enfim, é só um susto mesmo, porque depois vocês vão ver que eu também não tô de capa e tal. E é isso. Pra eu não morrer asfixiada? É um vídeo de verdade, você morrer. Bom, então bora lá. Antes de tudo, já deixem seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Galera, o João acabou de descer. Eu vou pro guarda-roupa. Eu vou desmaiar nesse lugar, não é possível. Ele ia fazer outra nessa esquina, sabe? Tipo, de dublagensinha. Não sei como. Essa aqui, tá ligado? Nós botamos uma peruca, alguma coisa assim, né? Mano, eu ensinei bem ele. Falei, quando vê o Anoniminho, corre. Gente, ele me olhou, hein? Você aprendeu bem. Gostou, né? Você aprendeu bem. Gente, foi muito bom. Eles iam correndo numa velocidade. O que eu falei pra ele? Olha, o Anoniminho sai a milhão. E oi? Essa é a regra do Anoniminho. Basicamente, saia a milhão, caso veja ele. Nossa senhora. O Anoniminho é um Anoniminho. Eu preciso do teu sigilo absoluto, que eu vou trovar as outras pessoas da casa. Fechou? Nois. E eu aqui? Tô pensando em a gente fazer tipo dublagem, sabe? Mas tem duas, três. Não, não, não. Pode ser. A gente faz o de dois em dois. Salve, salve. Salve, salve. Vai ser legal também. Vai ser o dois. E a frase do dia é... Ah, que vocês conseguem. Você não pode acessar. Ai, meu Deus! Meu Deus! O que importa, velho? Mano, não, não. Nossa, mano. O Anoniminho. A Maria pôlando e chegou na cama. Parecia um macaquinho, velho. A Maria ficou assim, ó. Olha o Anoniminho. É o Anoniminho. O que é isso, velho? É um gnome. Um gnome. É um anoniminho. Ah, volta aqui. Gnônimo. Maria ficou brava comigo. Maria. Cadê Maria? Maria. Vem aqui, Maria. Maria, volta aqui. Eu te amo. Não. Já fez muito lógico. Gente, a Maria, coitada que ela sofre nesse canal. Maria, eu te amo. Eu te amo. Quem tá te ajudando na trilagem? O João. Vai abraçar ele. Próxima vez eu vou te chamar então, pra me ajudar a assustar todo mundo. Não quero mais participar dos seus vídeos. Não quero mais. Vou levar como se fosse para o Anonimus, tá? Tá? Gente, a gente deixou passar uma meia horinha. Ficamos aqui. E agora, o João vai chamar o último, que é o Henrique. Eu tô pensando em a gente fazer umas dublagens. Tem alguma coisa no mercado? Não sei. É coisa que a gente vai junto. É um chocolate. Agora a gente vai junto. Ah, eu vou. Eu tô pensando em usar esse aqui, tá ligado? Tem engraçado? Calma. E a frase do Giaé. Ah, sei. Tá ligado? Esse, cadê, ó. Esse sol tá uma delícia. É o que eu fiz. Tem vários, mano. Eu acho que é isso, tá ligado. É o Guinávio. E eu like isso atrás de você. Você não devia ter falado, porque eu só ia botar a mão lá atrás, assim, ó. Eu só ia botar a mãozinha, assim, ó. Não. E o pior é que a gente tava com todos os bagos de terror lá. Eu fiz com o maior silêncio. Aí eu só ia botar a mão no ombro, assim, ó. Não, eu ia falar assim. Caguei na tela. Cereidei a morte. Nossa, outra. Uhul! Não, e detalhe que o João Martins, dessa vez, ele demorou, no mínimo, 15 minutos pra subir. E eu fiquei ali. Eu. Eu juro que eu queria deixar pro editor. Eu quis fazer, perfeitinho. Eu não ia subir com duas pessoas e depois chegar Henrique. Vamos subir também. Não, mas a gente esperou, vida. Eu sei. Mas a gente podia desconfiar. Olha aqui, eu tô até com a máscara na minha cabeça de dor que ficou. Tem, tipo, 7 minutos esse vídeo, que é só do que eu fiquei esperando. É um anonimuinho. É um anoniminho. Anoniminho. É um anoniminho. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag susto, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.